Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém! Deus abençoe os irmãos. Estou muito alegre, muito contente por esse dia mais desse dia, desse aniversário meu. Então, eu fico aqui com os irmãos, com a minha família. Agradeço a cada um de vocês. Primeiramente, agradeço a Deus que tem me ajudado. Tem sido meu amor de uso a cada dia, minha vida toda. Tem que ir Jesus ao meu lado. Graças a Deus. Então, bastante saúde, graças a Deus, que não deve ser 90 anos de idade, mas tem bastante saúde. Eu não sofro nada graças a Deus. Tem saúde. Eu queria pedir para Deus que ela veio da saúde. E quero agradecer toda a minha família que chegassem em casa hoje, estiverem comigo. Os irmãos têm olhado, que eles têm concordado juntos. Deus abençoe cada um. É assim, esse negativo é tudo. Muito obrigado por tudo. Peço oração em meu favor. Amém! 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 Amém!